O meu porto onde a eterna mucidade Diz à gente o que é ser nobre e leal Teu pendão leva ao escudo da cidade Que na história deu o nome a Portugal Oh campeão do meu passado É um livro todo de vitórios sem igual Teu rezar, abençoado Tem outro porto mais lá no Rio Boa vista, boa vista E do porto muito amado Oh meu porto onde a eterna mucidade Diz à gente o que é ser nobre e leal Teu pendão leva ao escudo da cidade Que na história deu o nome a Portugal Há mil leixões, obras de rido Há mil leixões, de peito erguido Sempre na luta Oh meu porto onde a eterna mucidade Diz à gente o que é ser nobre e leal Teu pendão leva ao escudo da cidade Que na história deu o nome a Portugal São riros da tradição Boa vista, boa vista Quando o leixões entra a jogar Os corações a palpitar Dentro de nós tem tal ardor Que a nossa voz está matador Quando o leixões entra a jogar Oh meu porto onde a eterna mucidade Diz à gente o que é ser nobre e leal Teu pendão leva ao escudo da cidade Que na história deu o nome a Portugal Queremos louvar as tuas glórias Neste rincão de encantar E celebrar São riros da tradição Boa vista, boa vista Entre um porto muito amado Bem distintivo, bem distintivo Bem distintivo, bem vista Entre um porto muito amado O estádio Oh meu porto onde a eterna mucidade Diz à gente o que é ser nobre e leal Desperto ao sol na cidade Quatro Surgirões de bravos maringueiros Lobos do mar Queremos louvar as tuas glórias Neste rincão de encantar E celebrar as tuas vitórias Da juventude sem pai Oh meu porto onde a eterna mucidade Diz à gente o que é ser nobre e leal Teu pendão leva ao escudo da cidade Que na história deu o nome a Portugal Oh campeão As tuas vitórias é que se vão deixar Diz à gente o que é ser nobre e leal Com a vista, boa vista Entre um porto muito amado O mil leixões, obras de rir O mil leixões És o maior amado dos teus Tu vai ser Queremos louvar as tuas glórias Neste rincão O Felgueiras O tanto vai crescendo Como o céu O meu porto onde a eterna mucidade Diz à gente o que é ser nobre e leal Teu pendão Com a vista, boa vista O meu porto onde a eterna mucidade Diz à gente o que é ser nobre e leal Teu pendão O meu porto onde a eterna mucidade Diz à gente o que é ser nobre e leal Teu pendão Queremos louvar as tuas glórias O meu porto onde a eterna mucidade Diz à gente o que é ser nobre e leal Teu pendão O meu porto onde a eterna mucidade O meu porto onde a eterna mucidade Diz à gente o que é ser nobre e leal Teu pendão Queremos louvar as tuas glórias Neste rincão de encantar e celebrar Salveiros da tradição Tão velhinho e sempre novo Tu vives no coração e na alma do nosso Queremos louvar as tuas glórias O meu porto onde a eterna mucidade Diz à gente o que é ser nobre e leal O meu porto onde a eterna mucidade Teu pendão